Olá, começa agora mais um TV Criaminas Diálogos. Os constantes atrasos em obras públicas tornaram-se um fator recorrente no Brasil. É comum vermos notícias de obras embargadas com entregas tardias e valores superfaturados. As consequências negativas dessas paralisações são sentidas diretamente pela população brasileira, que deixa de usufruir os benefícios de uma obra pronta e ainda arca com gastos desnecessários do dinheiro público. Para entendermos um pouco mais desse grave problema, recebemos o consultor de contratos na área de construção pesada, Robert Farré. E quem está conosco hoje para debater mais profundamente o assunto é o presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do Criaminas, Clemenceau Chiab Saliba Jr. Sejam bem-vindos, Robert. É um prazer você tê-lo aqui conosco. Yane, muito obrigado. Clemenceau, obrigado pelo convite. Temas interessantíssimos. Vamos debater um pouco sobre ele. Então, Robert, afinal, por que sempre uma obra pública atrasa? O que acontece? Eu vou radicalizar um pouco mais a sua pergunta, se você permitir. Obra pública sempre atrasa, sempre fica mais cara e muitas vezes não fica pronta. O porquê disso, aí é uma colocação pessoal, é obra pública hoje no Brasil, ela está regulamentada pela lei 866 na maioria das obras e algumas específicas pelo regime diferenciado de contratações da Copa, o RDC. Sim. Esse regime foi meio desastroso, como vários exemplos demonstram aí. O aeroporto de Confins, o VLT de Cuiabá, o aeroporto de Fortaleza, várias obras da Copa não ficaram prontas na Copa, deram problemas. E depois tiveram que, inclusive, teram que ser recontratadas para ficarem prontas e algumas, como o VLT de Cuiabá, não ficaram prontas e Deus sabe quando vão ficar prontas. Está certo? O que é que essas leis têm a ver com isso, na minha opinião? Na 866 tinha uma série de exigências para a contratação que já dificultavam um pouco o andamento das obras, o andamento de obra pública. No RDC piorou um pouco mais. Exemplo, na 866, para licitar uma obra pública, exigia-se que tivesse projeto básico, que fosse configurada no documento de licitação, o que é que vai ser feito? No RDC, em tese, pode, e aconteceu isso na maioria dos contratos, passa essa responsabilidade para contratar da obra, para a empresa que foi contratada pela obra. Isso é meio estranho, está certo? Porque quem sabe o que quer é a pessoa que está contratando, quem sabe aquilo que vai querer é a pessoa que está contratando. Usando a analogia, você quer fazer um almoço para 50 amigos seus na sua casa e me contrata e diz que a responsabilidade pelo menu é meu. Eu adoro churrasco, eu vou fazer um churrasco para os seus 50 amigos que são vegetarianos, vai ser um desastre total, está certo? Você é que tem que determinar o que você quer. A partir de que você determinar muito bem o que você quer, você pode abrir uma licitação. E aí, na 866, como que seria essa licitação? Teria fases. Primeiro, habilitar as empresas que tinham capacidade para fazer aquelas obras. Aquelas habilitadas e somente elas apresentavam o preço e aí o menor preço era contratado. No RDC, inverteu isso. Primeiro abre o preço. Depois, você apresenta a habilitação, usando aquela mesma analogia do almoço. Imagina o que vai dar, está certo? Quer dizer, eu que nunca fiz um ovo frito, tenho capacidade para entrar na licitação do seu almoço e apresenta um preço irrisório de R$ 1,00 por convidado. Se eu tenho 50 convidados, vai ser R$ 50,00. O seu almoço vai ser um desastre. Além do churrasco para os seus amigos vegetarianos, eu vou servir uma carne de quinta categoria, porque é um preço, lá embaixo, é a carne mais barata, mas de preço mais ínfimo que eu consegui achar. Isso é o que acontece na obra pública. Então, foram contratadas, esse regime leva a contratação de empresas não qualificadas e leva a contratação sem que tenha um objeto determinado. Mas na 8666 também é um pouco assim, não é? É um pouco, só que o RDC, ele aprimora essa falha, na minha opinião. E mais, hoje no Congresso tem alguns projetos de lei para revisar a lei de licitações, caminhando no sentido do RDC, ou seja, na minha opinião, piorando o regime de obras no Brasil. Pior. Dr. Robert, com sua experiência nacional, internacional em obras, que até é uma alegria muito grande termos essa experiência aqui para compartilhar conosco, a gente percebe que em outros países o planejamento de obra, o projeto é feito com bastante antecedência, o estudo das interfaces da obra também é feito com bastante antecedência, para que durante a execução da obra ela venha planejada de maneira adequada para ser feita em um determinado espaço de tempo. E no Brasil o que a gente vê é o contrário. É o projeto licitado no menor preço, imagina, se um de nós aqui, na hora de contratar um médico com uma doença grave, nós vamos para o menor preço. Quando a gente vai contratar um advogado, nós vamos para o menor preço, embora o senhor também tenha formação em direito. E comprar uma roupa, nós vamos comprar no menor preço, mas infelizmente a obra pública é contratada no menor preço, inclusive projeto. Isso não é um contrassenso para quem quer executar uma obra planejada? Ou seja, no Brasil a gente atropela toda, a gente consegue atropelar todas as etapas e depois quer resolver tudo durante a execução da obra? Perfeita a colocação que começou. Eu iria até fazendo o comparativo de custo com o que vai. Quanto custa projeto em relação à obra? Projeto não custa nada. Projeto custa 2% do valor da obra. Então, por que você não faz o projeto antes de licitar a obra? Se você fizer o projeto executivo, não estou nem falando do projeto básico, se você tiver projeto executivo antes de licitar a obra, você tem uma condição de planejar essa obra? Aí sim, para fazer esse projeto, desse viaduto, desse aeroporto, desse aqui que eu tenho esse projeto, eu posso imaginar que ele vai ficar pronto em um ano, em dois anos. Então, eu vou licitar isso e a empresa que vai apresentar a proposta, ela faz um planejamento para cumprir esse projeto. A quantidade de alterações vai ser mínima, muito pequena. No caso do viaduto, vai ser nada, quase zero. A não ser que tenha um problema qualquer na fundação, mas eu tenho tendência a dizer que hoje os projetos todos são alterados muito. Nesse caso, a quantidade de alterações diminui muito. Com isso, o administrador público pode também, e o privado também, antes de começar a obra, eu tenho dinheiro para começar a obra? Só começa quando você tiver dotação orçamentária para isso. Se você não tiver, a obra vai começar a se arrastar, se arrasta ela vai demorar mais, vai custar mais. Além disso, as interfaces, as licenças, as desapropriações que são comuns, o que a gente vê hoje mais nos pleitos é justamente isso. Começa uma obra, paralisa, começa, paralisa, porque não desapropriou ali, porque não tinha uma licença ali. Então, a empresa mobiliza, a empresa tem que desmobilizar depois, aí mobiliza de novo, ou então fica com o canteiro parado, mobilizado, esperando a resolução disso. E isso tem impacto financeiro. E por que isso acontece? É falta de planejamento? Não pensa a obra a longo prazo? O que é, Robertinho? Eu acho que o início de tudo é a lei, que leva o administrador público a agir dessa forma. A lei regulamenta que ele faça assim. Hoje, a lei existe só o projeto básico, é isso, né? A 866 é o projeto básico. O projeto básico. O RDC, nem isso. Então, imagina por que o aeroporto de Confins não ficou pronto na época da Copa. Ele não ficou pronto porque não tinha projeto básico e porque a empresa foi contratada por um valor mais baixo. Essa empresa nunca havia feito um aeroporto na vida dela e foi fazer o aeroporto de Confins. Não fez o aeroporto de Confins. A população de Minas Gerais, do Brasil, pagou mais caro para esse aeroporto, que hoje está muito bonito, quem passa por lá vê. Só que não foi a empresa que fez. É outra empresa. O contrato da Copa, na época, do RDC, foi rescindido. O aeroporto foi privatizado e aí sim, a empresa que privatizou contratou alguma empresa especializada no aeroporto, que eu nem sei qual seja, que executou. Então, o administrador público fica restrito a isso. Quando entra no regulamento da Copa, que por estranho que pareça, ele foi feito para a Copa e hoje alastrou, por exemplo, o saneamento de Rondônia. E era um dispositivo para facilitar as contratações, né? Em tese, o que o legislador, na época, foi medida provisória, o governo da época, o que ele queria era exatamente o que ele não conseguiu. Ele queria que tivesse as obras com preço determinado e com prazo determinado. Faltou uma legislação mais bem definida? Eu acho que nós temos legislação demais. Talvez uma legislação mais simples que viabilizasse. Mas, resumindo essa história toda, a minha opinião, assim, você para licitar a obra, você tem que ter um projeto. Projeto executivo, né? Mais detalhado. Um projeto executivo, detalhado. O que é que você vai fazer? Permita você orçar exatamente quanto custa aquilo. E controlar também, com isso o administrador público, ele pode controlar o custo da obra durante o desenvolvimento da obra. Você tem que ter licença ambiental. Não adianta se licitar sem ter licença, porque Deus sabe quando você vai conseguir licença, tá certo? Ninguém aqui no Brasil é capaz de dizer que a licença para qualquer obra vai sair semana que vem ou mês que vem. Não se sabe. Cada uma é uma. Você tem que ter o local da obra liberado. Se você vai conseguir sua casa, você tem que ter o lote. Você tem que comprar o lote. É o mínimo, né? É o mínimo que você tem que ter, tá certo? Então, você vai falar, eu quero uma casa de três quartos nesse projeto aqui, nesse lote. Eu tenho R$ 100 mil para fazer essa casa. Então, pronto. Você vai licitar essa obra daí. Nisso tudo, você tem uma configuração de todo o empreendimento seu, que pode ser totalmente planejado. E eu me arrisco a dizer que, nesses casos, sim, se você simplificar a lei ao invés de complicar, você vai ter maior garantia de cumprimento de prazo, custo, independente de discutir que a responsabilidade do projeto é do empreiteiro ou é do projetista. Não vem ao caso, tá certo? Você consegue, simplificando a legislação, atingir uma meta que hoje é inatingível aqui no Brasil. Fazendo analogia até, você falou de contratos internacionais. É interessante que o Brasil, nesse ponto, ele talvez esteja nas piores situações do mundo. Não é comparar com o primeiro mundo, não. Compara com o Peru, compara com o Chile. Nem precisa ir muito longe, né? Não, não, não. Desculpa, eu vou ter que interromper a nossa conversa para chamar o intervalo, mas a gente continua no próximo bloco, ok? Perfeito. Quero entender por que há tantos atrasos em obras públicas no Brasil. Separamos seis obras que detalham mais sobre o assunto. Confira agora no Ler e Navegar. O livro Obras Públicas, Licitação, Contratação, Fiscalização, traz diversas novidades, como a atualização de toda a jurisprudência consolidada nos tribunais de 2015, com destaque para os entendimentos do TCU. A obra Administração Contratual e Claim é referência na conceituação de dois importantes temas na valorização da engenharia, a administração contratual e a solução de possível desequilíbrio econômico-financeiro que venha a ocorrer em alguma obra. Em perícias de engenharia, a apuração dos fatos é abordada a parte da engenharia ligada diretamente à área jurídica e de perícias técnicas. A obra Lei 8666 – Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administrativos oferece ao leitor uma oportunidade única para a compreensão do tema por meio de comentários de artigo por artigo. Obras Públicas, Artimanhas e Conluios oferece ao leitor uma visão panorâmica sobre gestão de obras públicas. O Compendio Obras Públicas – Comentários à Jurisprudência do TCU propõe ao leitor o acesso rápido e organizado aos mais variados tópicos relativos à vasta jurisprudência do TCU afetas ao controle de obras públicas. O TV Cria Minas Diálogos está de volta com o tema Atrasos em Obras Públicas. Hoje o nosso debate é com o consultor de contratos na área de construção pesada, Robert Farré, e o presidente da CMA do Cria Minas, Clemão Sochiab Saliba Jr. Bom, a gente estava falando exatamente da legislação e a gente percebe que hoje existe no Senado uma mudança, uma proporção de mudança da lei de licitações do Brasil. E infelizmente o que a gente percebe também, lendo na imprensa, é que não existe representação da engenharia. Isso é grave, né? É muito grave, na minha opinião, porque quem está vivendo os problemas das obras, principalmente quem está arcando com esse custo de obras em dificuldades durante a sua execução, é a engenharia. O setor da engenharia tem que opinar sobre isso, né? O Robert está dando algumas opções aqui hoje, né? E você podia complementar um pouquinho mais a sua opinião sobre essa não participação da engenharia nesse momento tão importante e que pode afetar outras gerações. Na realidade, a forma da gente contribuir para isso, da gente contribuir para essa legislação, é exatamente a gente fazer eventos como estão sendo feitos esses de hoje, fazer esse debate, essas conversas, onde possa haver opiniões de pessoas do ramo da engenharia, onde o CREA possa contribuir e isso gera um embrião que acaba florescendo lá no Senado. Pelo menos essa é a expectativa que a gente tem aqui, está certo? Porque tem que haver um debate, uma participação principalmente de quem vai estar atuando na área, né? Que no caso são os engenheiros. Exato, porque a consequência é muito danosa para a população. Um custo maior de obra, uma obra paralisada, não usufruída pela população, é muito significativo. Por exemplo, empresas passando por dificuldades financeiras, porque mobilizam, tem que desmobilizar, porque não existe uma continuidade da obra, porque um projeto, ele é licitado no menor preço e não tem uma qualidade necessária para minimizar as perdas ou as incertezas durante a obra. Esse é um grande problema. Inclusive, a gente tem um dado aqui, que é da FNE, que existem hoje cerca de 5 mil obras paralisadas no Brasil. O que isso representa de prejuízo para o país? Bom, 5 mil obras são 5 mil obras não usadas pela população, que já pagou boa parte dessas obras. Mas a gente viu recentemente, nos Jogos Olímpicos Rio 2016, uma solução bem interessante, trazida ao Brasil, que são os comitês de resolução de disputa. O Dr. Robert já tem, inclusive, participou de alguns no exterior. Podia até passar para a gente a sua vivência sobre isso. Esses comitês, eles são muito utilizados em obras internacionais. Todas as obras com financiamento BID têm na previsão do contrato esses comitês. Inclusive, aqui no Brasil, todas as obras que têm financiamento BID aqui têm essa expectativa de comitê. Só que ele não é implementado por questões regionais nossas. Como a gente não conhece o que é esse comitê, a gente não o implementa. Fora daqui, isso é muito utilizado. São, é um comitê indicado pelas duas partes contratantes, no caso, pelo poder público e pela empresa contratada, que acompanha a obra desde o início. É um comitê formado, normalmente, por três especialistas naquele tipo de obra, que acompanha a obra desde o início, dando sua contribuição na solução de problemas que surjam. A cada problema que surja, ou o poder público ou a contratada leva aquele problema para esse comitê e o comitê dá a opinião dele quanto a esse problema. Por incrível que pareça, a opinião não é obrigatória de ser cumprida pelas partes, mas, primeiro, ela normalmente é cumprida e resolve o problema enquanto ele está pequeno, não deixa que ele se avolume. E, naqueles poucos casos em que ele não é cumprido, que as partes divergem dessa sugestão, elas vão para uma arbitragem e, na arbitragem, normalmente, essa opinião do comitê é decisiva para a decisão dos árbitros. E que é bem lógico, porque se aqueles especialistas que são imparciais, que são independentes, estão lá durante a obra e têm toda uma fundamentação documental com evidências objetivas do que aconteceu, não tem muita razão por uma decisão futura do vídeo, daquela opinião naquele momento. A gente percebe, ainda, que esses comitês têm dois compromissos importantes, que o primeiro, o contratante não para de pagar enquanto está executando, enquanto se discute aquela divergência, e o contratado não para de executar a obra também enquanto se discute isso. Por isso, o compromisso é com o prazo. O que o doutor Robert falou aqui, na minha opinião, também é muito importante, porque os problemas são resolvidos em tempo praticamente real, durante a execução da obra. Chegando à obra sem nenhum problema futuro, pleito futuro, desequilíbrio econômico-financeiro do contrato com a construtora, fazendo também para a construtora uma obra mais previsível, com seus custos bem delineados. E esses conflitos nem chegam aí para o judiciário, então? Já são sanados aí no comitê? Muito poucos, é. Porque eles são solucionados, eles são analisados logo depois deles nascerem, enquanto eles estão pequenos. E fica uma coisa maior. Exatamente. Ao passo que o caso clássico aqui de obra pública é empurrar o problema com a barriga, que se eu não resolver, quando tiver o grande problema, eu não estou mais aqui, vai ser o meu sucessor. E aí, esse problema, quando se torna grande para o meu sucessor, ele não tem mais solução. No caso do comitê, ele vai analisar o problema no nascedor, enquanto ele está pequeno, e com a documentação já existente ali. Então, ele tem condições de dar uma decisão muito mais justa, muito mais eficaz. E por que ainda é tão pouco utilizado esse mecanismo? Na minha opinião, é cultura mesmo. É cultura. Porque como no Brasil foi utilizado uma vez no metrô de São Paulo, e não foi uma experiência, assim, que seja divulgada como grandiosa, teve uma série de problemas, até porque era a primeira vez que foi, a gente não tem essa cultura, a gente poucas... Conhecimento, né, de saber... É, poucas pessoas daqui, eu conheço três ou quatro que trabalharam fora do Brasil em comitês, ou seja, não tem muita gente aqui, então não tem essa cultura, o empresário brasileiro não tem essa cultura, e o administrador público também não. Então, ainda que esteja escrito no contrato, estudo, nós estamos falando de contratos novos, com financiamentos novos. Um contrato mais antigo, vamos pegar um exemplo aqui de Minas Gerais, a Copasa sempre fez contrato sem que tivesse esse comitê. Hoje, nos contratos que ela tem financiamento externo, tem o comitê, só que ela está acostumada com o contrato dela antigo. Então, continua todo mundo praticando o sistema antigo, é questão de cultura, é questão de... E o CREA hoje, ele está capacitado e está capacitando uma série de engenheiros a atuar nessa área. A Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas tem já o regulamento do Comitê de Resolução de Disputa, e além dos eventos, o último seminário nosso nacional foi exatamente sobre esse tema. Existe um trabalho indo ao interior, com uma equipe nossa trabalhando em todas as prefeituras do interior, levando esse modelo para que possa ser implementado nessas obras públicas, mesmo que algumas de menor porte, mas para que possa existir um resultado. Porque no momento que exista um com resultado positivo, que essa experiência positiva, então, possa ser levada para outras prefeituras, para o governo do Estado, até no nível federal, e assim a gente possa contribuir para a população brasileira, para a sociedade, com maneiras diferentes. A primeira, a gente participou, pelo menos eu participei de uma certificação para poder atuar nos Jogos Olímpicos. Foram 50 profissionais do Brasil. Vários exemplos, vieram pessoas de fora, em Honduras, por exemplo, em algum momento recente, foram licitadas 3 mil quilômetros de estradas, sendo 1.500 com o modelo tradicional e 1.500 com o Comitê de Resolução de Disputas. E o gestor disso, em Honduras, explicou para a gente, explanou, que os 1.500 listados com o Comitê de Resolução de Disputas foram cumpridos no prazo sem problema. E os outros 1.500 já tem 10 anos, ainda tem 300 quilômetros que não estão prontos. Olha isso. Então, realmente faz uma diferença na vida da gente, quando a solução é feita a tempo e a hora. Não deixar virar a bola de neve, igual falou, né? Porque vai varrendo a poeira para debaixo do tapete, vai colocando os elefantinhos, na hora que tira o tapete já está um elefante grande, com um filho, netinho, que é a manada, e não vai lá debaixo, e aí não resolve. E as prefeituras têm aderido? Como é que está a recepção dos gestores públicos? Muito interessante. O pessoal tem ouvido bastante, os procuradores, nós já fizemos um convênio com a prefeitura de Caeté, com a prefeitura de Patos de Minas, e agora, provavelmente, vamos assinar nos próximos dias com Sete Lagoas e com Itajubá. Mas já existe um começo disso. Importante também, porque isso dá mais credibilidade durante uma auditoria, por exemplo, de uma CGE, de um Ministério Público, que vá verificar a obra. Existem pessoas independentes e imparciais, isso é muito importante, não pode ter relação com nenhum dos dois lados, que vão dar respaldo para aquelas modificações. O projeto vem com erro, tem que consertar o projeto. Então, existe uma análise fundamentada, não é simplesmente um aditivo que é assinado para poder aumentar o preço. Sim. Acho que é exatamente isso que você está colocando, professor. A gente, é uma forma, independente daquelas questões de contratação que eu falei, qualquer tipo de contrato, ele é beneficiado com a atuação de especialistas independentes que estão analisando os problemas que surgem no dia a dia. E aí, esses problemas são solucionados rapidamente. Esse comitê, o custo dele é muito pequeno, você não chegou a falar. Em relação à obra, da mesma forma que eu falei que o projeto tem um custo muito pequeno em relação à obra, esse comitê também é um custo pequeno. Não são profissionais alocados, horário integral na obra, são profissionais de bom nível, escolhidos pelas partes, independentes, mas que só atuam efetivamente, só têm gastos quando eles têm um problema qualquer que eles analisam. Então, gasta aquele tempo ali e é um custo que a gente tem visto em contratos internacionais, é um custo muito baixo em relação aos grandes problemas que surgem nas obras depois se não tiver esse tipo de atuação. Isso é isso. É um valor de disponibilidade mensal e mais um valor por hora que for trabalhada. E o interessante é que normalmente isso se resolve rápido, né? A gente fala rápido aqui, mas é bom colocar números. Habitualmente são 15 dias para uma pessoa apresentar uma denúncia e fundamentar mais 15 dias para o outro lado responder e 15 dias para julgar, dando 45 dias resolvido ou pelo menos opinar. O sanado, dada a opinião sobre como sanar o problema e de quem seria a responsabilidade por aquilo e qual impacto tem preço em prazo na obra. Por causa que isso no judiciário se arrastaria por anos, né? E habitualmente depois da obra, né? A obra muitas vezes paralisa. Isso pode levar, por exemplo, à falência de uma empresa, pode levar a uma ruptura contratual, pode levar a uma obra não terminar, que é o que a gente viu, 5 mil obras em atraso. E a população, infelizmente, sem usar. Que fica prejudicada, né? O dinheiro público tem que ser mais bem gerido, na minha opinião. Bom, o nosso tempo se esgotou. Agradeço muito a participação de sua, doutor Robert. Clemenceau, obrigada por estar aqui conosco hoje. Muito bom. Muito obrigado, Yanni. Muito obrigado, professor. Obrigado pelo convite. Acho que foi uma experiência muito interessante essa conversa nossa aí. Que ótimo. Doutor Robert contribuiu muito com o nosso programa. Sim, contribuiu muito para o debate. Chegamos ao fim de mais um Diálogos. O programa é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e até semana que vem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto